Agora é o seguinte, ela volta ou não volta? Lívia Andrade, bomba! Mara, maravilha! Volta pro sofá do Fofocalizando. Ou vai ter que sentar numa cadeira ao lado? Ela topa? Não, você não tá tendo uma visão, nem um déjà vu. A gente tá no Carnaval 2020 já com ela, Lívia Andrade. Coroada já, madrinha de bateria do Carnaval do ano que vem, é isso? Pois é, eu não fui coroada ainda, eu fui surpreendida mais uma vez entrando na escola e me anunciaram como madrinha da escola. Mas eu não ouvi nem do meu presidente isso ainda, foi uma surpresa mesmo, assim. Eu fiquei muito feliz aqui e fiquei feliz já com a primeira surpresa quando o presidente me anunciou que eu viria à frente da bateria. E até então, eu não sabia ainda do cargo, o que seria. Mas, sinceramente falando, eu gosto de estar na bateria. Após quatro anos dedicados a Império de Casa Verde no Carnaval de São Paulo, Lívia Andrade deixou a escola de samba, de onde era madrinha de bateria, e diz se houve briga. Você saiu da escola de São Paulo, não tá em nenhuma escola até então, como é que tá isso lá? Não vai mais desfilar no Carnaval Paulista? Eu não digo que eu não vou desfilar, eu não faço planos pra minha vida. Nem pra minha vida pessoal, nem pra minha vida profissional e nem pra minha vida carnavalesca, digamos assim. Mas também não teve briga lá? Não, eu saí, mas ainda não sei se vou sair em outra escola, se vou só sair no Rio de Janeiro. Nada disso tá definido, seja que Deus quiser, eu acho que eu não vou ficar fora, porque o Carnaval de São Paulo tá mais de 20, sei lá. E a gente pode já dizer que, por enquanto, o Carnaval do Rio já está definido, que a Natuilti significaria no futuro uma mudança da Lívia Andrade já pro Rio de Janeiro, deixando São Paulo? Não, não. Eu amo São Paulo. Eu venho pra cá assim, eu ainda não... eu fico muito perdida ainda no Rio. Eu gosto de fazer minhas coisas e ter minha independência. Você saiu de São Paulo, veio hoje pro Rio de Janeiro, não tá cansada não? Como é que faz? Já vai voltar porque tem programa amanhã? Então, eu tô bem cansada. Essa semana, lá pela quarta, quinta-feira, eu vou conseguir dar uma baixa pra poder cuidar um pouquinho da saúde. Que essa correria abaixa a nossa resistência. Aí o Nelson tá lá no estúdio perguntando, mas e o maridão? Fica como? Fica sozinho? Fica sem te ver? Como é que vocês resolvem? Eu até esqueci, porque ontem, quando ele chegou, eu tava já tão cansada, e ele também tava viajando a trabalho, e ele chegou, tava os dois cansados, e aí a gente ficou lá assistindo filme, curtindo, e eu esqueci de avisar. Criticada nas redes sociais por não levar desaforo pra casa e falar realmente o que pensa, Lívia Andrade abriu uma investigação junto à polícia para descobrir os autores de comentários ameaçadores e depreciativos em seu perfil. E detalhe, tem gente famosa envolvida. Te incomoda essa cobrança de pessoas que você nem conhece? Não incomoda, mas eu fico um pouco... Por que dia desses te chamaram de chata nas redes sociais e se rebateu? Ah, eu sempre rebato, até porque assim, hoje em dia é muito difícil você se esconder até por trás de um computador ou de um celular. E eu tô no meio de uma investigação, então eu descobri coisas muito graves, muito sérias. Pessoas conhecidas também te atacando ou não? Também, também. Então assim, até que tudo seja esclarecido e apurado, eu tô muito tranquila. Mas de tudo isso, é o que eu falei, do Limão, criaram uma situação tentando me prejudicar. A apresentadora também comenta se voltaria a trabalhar com Mara Maravilha, desafeto assumido de Lívia. Surgiram rumores de uma possível volta da Mara. Como é que tá isso com a nova direção, já que o Caco assumiu a direção? Entre vocês, o que é que tá acontecendo ali? Vai ter, não vai ter? Ela vai voltar, não vai voltar? A nova direção veio, tem duas semanas apenas. Então, nesse começo, eu acho que a gente tem que conhecer ele melhor, ele tem que conhecer a gente melhor, a gente tem que estar aberto a novas propostas. Eu faço o meu trabalho, né? Se numa decisão dele, do Silvio, a Mara tiver que voltar, vai ter que aceitar, vai ser muito bem recebida ou não? Vai ser recebida. Eu não gosto de me preocupar, né? Mas também eu sempre me antecipo. Pra sempre que acontecer qualquer coisa, eu vou estar preparada. Então, eu já vou tomando as minhas conclusões, vou vendo o que é bom pra mim, o que não é. Nem tudo vale a pena por dinheiro. Não vale tudo pra estar à frente da Câmara. Então, eu acredito que a gente vai ser avisado antes e não pego de surpresa. E aí E aí E aí E aí